Olá, a Academia Feminina de Letras do Ceará completou 21 anos de existência, consolidando-se como uma instituição que produz e divulga a literatura e a cultura no Ceará. Em homenagem aos 21 anos, a Academia lançou a coletânea A Felsianas e a Arte da Escrita. Cabeceira de hoje recebe a presidente da Academia Feminina de Letras do Ceará, professora e escritora Elinalva Oliveira e a escritora e poetisa Rejane Costa Barros para falar um pouco da história da Academia e sobre a coletânea. Professora Elinalva, presidente da Academia Feminina do Ceará e Rejane Costa Barros, escritora. Sejam bem-vindas. Obrigada. Vamos aí falar um pouco desses 21 anos, né, Elinalva? A Academia aí atingindo a sua maior idade, né? Fala um pouco da história da Academia, como surgiu, qual o objetivo. Então, a Academia, ela surgiu a partir do ideal da professora e a escritora Eliane Arruda, que vendo que não existia ainda uma instituição exclusivamente voltada para a escrita de mulheres, então ela pensou e idealizou a A Felsi. Dessa idealização, estamos chegando aos 21 anos, ininterruptos de atividades, prezando pela escrita das mulheres. Convidamos os homens também, mas a prioridade é das mulheres, né, em escrever esses escritos que estavam nas gavetas ou que não tinham oportunidade de estar em uma academia, reunido com um grupo. Então, essa foi a ideia principal da Eliane Arruda, a nossa presidente, é a primeira presidente também fundadora, para a existência da A Felsi. E a Rejane foi uma das organizadoras, não é, aí da coletânea. Fala um pouco como se deu, não é, como foi idealizada, né, essa coletânea. É, a coletânea foi pensada exatamente para isso, para que a gente comemorasse os nossos 21 anos de existência com essa festividade, mas não só enfatizando a existência da academia. É isso que a nossa presidente disse, é mostrar às pessoas os escritos das acadêmicas, dos associados, dos convidados. E foi um trabalho um tanto exaustivo, mas o resultado foi muito gratificante. Eu, junto com o Socorro Cavalcante, nossa diretora de publicações, organizamos essa coletânea também junto com a nossa presidente. E foi um trabalho muito prazeroso. A coletânea ficou muito bonita, muito bem apresentada. Estou vendo aqui, bem bonita mesmo. Elinalva, fala um pouco sobre os projetos e as atividades da Felsi, né, como é que vocês trabalham, como é que essas mulheres se reúnem, né? Nos reunimos na Casa Juvenal Galeno, no primeiro sábado de cada mês. E o nosso projeto de trabalho, de atividade na Felsi, é para que nós possamos, além de escrever, também conhecer o que está no mundo da escrita, né? O que está passando no mundo da escrita. Por quê? Porque nós precisamos nos atualizar de todos os temas, né? De todas as atualidades do mundo, da escrita e também das mulheres. O movimento de mulheres, nós participamos de atividades em prol da defesa da mulher. Nós vamos às escolas para nos reunir com os alunos e ali eles aproximarem o aluno do escritor. Porque é muito raro, né, você saber que existem escritores e escritoras e os alunos ficam, assim, maravilhados, né? Então, são projetos de encontros com, aproximando o escritor dos alunos, né? O autor do leitor. Temos projetos de concursos literários e as nossas tradicionais coletâneas, né? Porque nós precisamos divulgar, né, a nossa escrita. Achando a escrita dessas mulheres, né? A escrita das mulheres. Rejane, né, ainda sobre a coletânea, fala um pouco das participantes, ou dos participantes, né, dos temas abordados. Olha, essa coletânea nos surpreendeu por vários aspectos. Os convidados, que aceitaram de pronto participar, nós não recebemos nenhuma recusa. Os temas foram trabalhos interessantíssimos. Vários temas, porque quando você não amarra um tema, quando você não diz que tem que ser um tema só, os trabalhos surgem de maneira muito gratificante. E todos os temas foram muito interessantes. Cada um dos convidados falou sobre o assunto que mais lhe interessava. E, ao final, ficou um conjunto bonito dos textos. Que bom, né? Elinalva, uma academia voltada para as mulheres, né? Qual a importância disso, né? De dar academia feminina, né? De dar essa visibilidade, de mostrar o trabalho e o talento das mulheres. Exatamente, a visibilidade da mulher que escreve. Porque, muito tempo, os homens foram os precursores de toda a história e esqueceram que as mulheres também podiam escrever. E, para as mulheres, o que restava para elas? A sala ou a cozinha? E esse ambiente já não nos agrada há muito tempo. E essa luta é para que nós possamos dizer que nós estamos num mundo que nós somos precursoras de muitas histórias e também propulsoras de ações da paz. As mulheres são construtoras da paz. Com certeza, né? E aí a academia completou esses 21 anos, né? Fala um pouco aí da festa, uma festa muito bonita, né? Nós planejamos algumas atividades, né? Todas as atividades do ano a gente considerou festiva. Mas três a gente destacou. Que foi o lançamento da coletânea, o recital e também o concurso literário. Então, o concurso literário, que também se encontra nessa coletânea, né? Nós fizemos com o título A Sobrevivência do Planeta Depende de Nós. Vimos aqui que nós precisamos falar da defesa do planeta, porque nós estamos no planeta e moramos nele e precisamos dessa defesa, né? E as mulheres e as crianças, aqui nós pegamos as crianças e os adultos, para que pudessem escrever, participar desse concurso, para chamar atenção sobre o maior problema da humanidade, a devastação do planeta. E o recital foi o Toque da Palavra, o Toque do Sonho e da Palavra, onde nós convidamos, contamos com a presença de duas artistas, né? De Alagoas, uma pianista e a outra cantora, e que fez para a gente um momento de congraçamento dos 21 anos da Féus. E foi muito, assim, animado, foi muita participação, nós conseguimos um auditório cheio, repleto de pessoas, todos os coautores, né? Quase todos os coautores estiveram lá, e a gente lançou, apresentou a coletânea e também o show, onde a Madalena Oliveira destacava mais as músicas, tanto da Piaf, como música internacional, em espanhol e português, e também francês. Rejane, o que você destacaria aí da coletânea, né? Fala um pouco mais da coletânea, os trabalhos. É como eu falei, os trabalhos foram muito bonitos, muito bem escritos, nós tivemos trabalhos em prosa e em verso, o que também dá um diferencial, porque não fica tão cansativo, não é? Não fica aquela coisa que é só um gênero. E a beleza da coletânea. Essa coletânea, nós tivemos três capas para escolher, foi feita uma votação, e foi eleita essa capa, que ficou muito alinhada, muito bonita, muito condizente com o que a gente queria para as festividades dos 21 anos. E eu gostaria também de destacar, ao falar sobre, um pouco sobre a academia, que eu tenho muita honra de ocupar uma cadeira nessa academia, que essa nossa gestão atual, sob a presidência da Elinal Valves de Oliveira, que é uma gestão muito participativa. Nós estamos tendo vez e voz. Sabe? É onde nós podemos dar sugestões e podemos participar ativamente da academia. E a coletânea se destacou muito também por ter o selo da Rede Sem Fronteiras, que é sediada em Portugal, é um órgão internacional, presidido pela jornalista de André Valverde, Portugal. E nós temos esse selo na nossa academia, na nossa coletânea. Que bom, realmente. Está muito bonita, muito bem organizada. Aqui, já estou aqui. abri aqui na sua página. Que bom. Se me permite, Rosane. Essa participação da Rede Sem Fronteiras fez com que a coletânea possa ir para mais de 20 países, não é? E ser divulgada para tantas pessoas lá fora. Então, esse foi o diferencial, não é? Da nossa coletânea. O maior alcance possível para as pessoas dar conhecimento da Fels e também da escrita da mulher. E onde as pessoas podem encontrar para adquirir? Essa coletânea, ela se encontra com a Academia Feminina de Letras, à venda, e também na editora que produziu, que é a RDS. Basta nos comunicar, dizer do seu interesse em adquirir a coletânea, nós estaremos fazendo isso com o maior prazer. A coletânea da Academia Feminina de Letras do Ceará, a Felsianas e a Arte da Escrita, vai estar aqui, na Biblioteca César Carlos de Oliveira, onde você vai poder conhecer o trabalho dessas mulheres, escritoras, poetisas, aqui do Ceará, a quem eu já parabenizo por esse trabalho. Parabéns, Elina Alva, pelo seu trabalho à frente da Academia Feminina de Letras. Parabéns, Regiane Costa Barros, pelo trabalho na organização dessa coletânea. E dizer também a minha gratidão por ter sido uma das convidadas para integrar aqui a coletânea, com muita honra, com o poema meu. Obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. A Academia agradece, muito obrigada também. Muito obrigada. E parabéns pelos 21 anos, né? 21 anos, que venham mais 20 anos aí para frente. E o Cabeceira de hoje fica por aqui. Até a próxima semana com muito mais literatura, história, cultura para você aqui na TV Assembleia, a TV do nosso povo. A TV Assembleia